A insegurança bateu a porta de Lula, e não estamos falando aqui de sentimentos pessoais ou de dificuldades particulares. Trata-se da insegurança pública, que atinge principalmente a ampla maioria pobre da população e também a classe média. Esse aumento da violência urbana em todo o país é uma consequência óbvia do avanço do crime organizado. Essa é uma realidade antiga, que nunca foi reconhecida por governo, congresso, judiciário, pela elite brasileira, enfim, como um problema nacional. Lula, por exemplo, subestimou o problema nos seus governos anteriores e também no atual. Na campanha do ano passado, ele se limitou a falar sobre a criação de um Ministério da Segurança Pública. Acaba de resgatar essa ideia, e esse seria o seu trigésimo nono ministério. A única novidade aí é a guerra do PT para esvaziar o Ministério da Justiça de Flávio Dino, criar o Ministério da Segurança Pública e, assim, ampliar o espaço dos petistas dentro do governo Lula. Tem-se, portanto, mais um governo desnorteado sobre o que fazer na política de segurança pública. É claro, não dá para comparar Lula com Jair Bolsonaro, notório pelos interesses na defesa das milícias. Mas esse problema é antigo. Direita e esquerda no Brasil nunca se preocuparam com o avanço do crime organizado e o impacto disso na vida das pessoas. Agora, o governo Lula corre atrás do prejuízo. Ele pode e deve agir muito rapidamente. Mas, como não possui um plano consistente, se arrisca a improvisação no meio da tragédia. E esse é o maior problema que o Lula tem hoje. Uma boa semana a todos.